Em outubro eu faço quatro anos no McDonald's. Comecei a trabalhar no McDonald's quando tinha terminado o secundário. Queria ser independente, ter o meu próprio dinheiro para fazer a minha música. Quando entro mais cedo, consigo vir ao estúdio. Quando entro mais tarde e saio mais tarde, não consigo ir ao estúdio, mas conseguir à natação e ao ginásio. Sinto-me inspirada no autocarro. Gravo no telemóvel. Quando eu saio às 19, ainda consigo vir aqui para o estúdio, gravar as minhas músicas, escrever. Eu tenho conseguido conciliar o trabalho, a música, consigo gravar e consigo dar mais passos para estar mais perto do meu sonho. E por isso, me e você, eu não sei.